Bom dia, Genildo. Bom dia, meu amigo. Ei, esse tijolo aqui é um que nós conhecemos, sabe de Bibi, trabalhando no Matador. Ele doou 780 tijolos e 5 saccimentos para a Elisângela. Conta aí quem é a Elisângela para o povo saber quem é ela. Olha, Vinha, foi uma iniciativa muito, muito bonita que você teve, certo? E porque ela é uma pessoa que necessita muito. Mora no apertadinho, né? Ela mora lá no... Bom Sucesso. Bom Sucesso, né? O distrito de Saudade. E... Como se diz, precisa de mais. Mora ela e o filho dela num quartinho que... Do jeito que a pessoa entrar fica, como se diz, né? É, eu vi lá bem apertadinho. Muito apertadinho. Então, eu fiquei muito feliz quando eu surto que você estava ajudando e eu estou fazendo a minha conta também, certo? Eu vou levar o tijolo e se precisar de mais alguma coisa eu vou levando. Pronto, olha ele. Voluntário, viu? Ele está levando voluntário aí. Porque nós só não já tínhamos levado, porque nós não tínhamos que ir, sabe? Aí como você se ofereceu, graças a Deus, né? Primeiramente Deus. Tamo junto, viu? Pronto. Aí você está mais sua amiga Edvaldo aí, né? É, aí o menino vinha comigo. Ele vinha comigo lá do sítio. Aí eu chamei ele, disse que era para dar uma força. Ele disse, vou na hora. Ele estava me dizendo que já veio voluntário também, né? Aí Deus ajuda, né? É. E quando é para ajudar, todo mundo ajuda. É, se Deus quiser. A gente chega, como se diz, a maioria faz a força, né? É. Porque na verdade, gente, eu não ia nem fazer esses vídeos agora pedindo ajuda, sabe? Mas eu ia fazer mais na frente quando eu tivesse 3 mil inscritos. Porque eu sigo um canal chamado Reforma Aqui. Ele faz isso. Aí eu estou copiando ele, sabe? Aprendendo com ele. Ele disse que coisa boa pode se copiar. Aí o que acontece? Aí por acaso a mulher disse, e uma minha irmã ali que não tem banheiro? Aí eu disse, rapaz, vai ter que ser agora mesmo. Porque eu ia deixar mais para frente fazer esse tipo de trabalho, sabe? Que já tem um amigo meu certo para fazer uma casa dele já. Um bem pobrezinho. Ele não tem onde morar. Ele mora praticamente na... Não tem onde morar, não. Aí, mas deixa ele para outra vez que já está certo dele. O internal dela, né? Um passo de cada vez, né? Com certeza. Agora eu vou dar uma paradinha aqui para nós encher o caminhão, viu? Valeu mesmo. Deus lhe ajuda. Deus lhe ajude, como se diz, lhe ajude cada vez mais. Bem novo, bem novo, né? E seu canal continua só crescendo. Agora tudo é... Tudo é coisa de Deus. Não é nada comigo. É só com Deus. O que eu fizer já é... Deus botando no meu pensamento, sabe? Só ajudar. Valeu. Valeu. Teste dentro de botar o tijolo agora em cima aqui. Bom, Tido. Vamos levantar as gás e vamos lá em limbo do cimento, né? Beleza. Vamos. Vamos agora. Pegar o cimento lá. E Eduardo, valeu aí pela ajuda, viu? Muito obrigado. Valeu, Genildo. Valeu. Valeu, meu amigo. Valeu. 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 Bom, gente. A gente está pegando agora o cimento que... Bibi, que trabalha no matador, comprou. Para atuar para a Elisângela, viu? Genildo, aí é o seguinte. Quando botar o cimento em cima, aí depois eu chego lá, viu? Beleza, meu amigo. Valeu. Uma hora eu deixo lá, viu? Pronto. Valeu. 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 Fiquei fraco com tanto trabalhar. Tu tem quantos anos? Eu? Sim. Eu sou de 51. Nós estamos em 2000. Tem 70 anos. 70 já? 70. Eu sou de 22. É, valeu. 2 de junho. Sou do 7. Mas tu construía prédio, era? É? Tu construía prédio? Quem? Você construía prédio? Eu trabalhei na Barra da Tijuca. Comecei de baixo até em cima. Trabalhei no tratamento toda semana. Mas esse mintazinho que tu botava... Na Barra da Tijuca. Os tijuleiros tudo rapadura tu fazia? Rapadura? Agora deu uma mulher. Só quem sabe isso é pedreiro, né? Eu trabalhei entrei no Rio. Esse aí teu nome é como mesmo? É Valdemar Delphine Gomes. É, né? Então aqui é... Como é teu nome? Édson. 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 Édson está aqui e quer trabalhar de pedreiro, né? É, sempre mexo também. Não sou profissional não, mas dou ajuda. E tu... Tu mexe com o comércio, né? Se o vaqueiro não vai se cruzar não vai não, Zio. É, nada. Ele mexe com os carros em réio por aqui. Isso aqui é o vaqueiro Zio. Conheci aqui na região. O vaqueiro. Como é o nome dele? Zio. Zio, né? E aí tudo bom Zio? Tudo bom. Eu começo tudo de bicho assim. Ainda não vai falar manso, né? É, é certo para andar mais. Eu vi tudo, né? Eu achei que tu era da banda de gujão. Não. Sou de saudade. A gente está esperando a mulher se acordar aqui da casinha. Para fazer uma gravação. É, dê a lesão. Já garrou os tijolos dela aí. Já o rapaz deixou ontem. Aí quando ela se acordar nós vamos falar com ela. Vamos fazer um treinãozinho aí. Vamos ajudar ela a fazer isso aí. Deus quiser, né? Deus quiser. Vamos ajudar. Vamos fazer. É. Agora esse dia um dia está vestido de Vasco. Outro dia de Corinto. Aí você torce por quem mesmo? Mas você torce por qual time mesmo? Quer ver você em Flamengo? Pode ver. Você torce por qual time? Lá. Você torce por qual time? Você torce por aí também? Aqui? Eu quero saber por qual time você torce. O senhor torce por qual time? Lá no Rio era o Vasco. Era o Vasco. E aqui em Saudade? Aqui em Saudade eu não voltei não. Estou condenado. E aí misturou a eleição com... Estou condenado no Vasco. Estou falando o time de futebol rapaz. Sim. Ele tinha que fazer igual aqui. É. Muito pouco. É. Não liga muito para isso não, né? Para esse negócio de futebol não. Que eu não jogo. Tudo bem? Eu não jogo, sabe? Eu jogava do primeiro quando tinha um tinto. Um campeão no novo. É mesmo? Ferropeiro jogava. Tito de gancho jogava. Dodó jogava. É. Tinha muito, né? Lá viu um carro ali. É. Acabou assim. É. Vamos parar aqui que já a mulher levantou ali para fazer a entrevista ali. Ó gente. Aqui é a casa de Elisângela. Elisângela. Bom dia Elisângela. Bom dia. Ó gente. Essa aqui é a mulher que o rapaz deu o tijolo. É. O nome do rapaz que deu o tijolo é Bibi que trabalha no matadouro de Saudade. Saudade paraíba. Aí essa aqui é Elisângela. Ele viu no canal. Através do canal ele viu que a casa dela é bem pequenininha. Um quartinho na verdade. Aí. Ele foi. Ficou com dó dela. Aí deu. Dou 780 tijolos. E. Cinco saco cimento. Aí ontem a gente botou em cima do carro na feira. Aí não deu para mim vir o caminhão ontem. Mas o rapaz. Aí hoje de manhã eu estou aqui na casa dela. Bem cedinho. Para mostrar o material. E se ela quiser agradecer a eles. Viu. Aí se você quiser agradecer. Fica a sua vontade. Graças a Deus e a eles. Muito obrigada. Pelo material né. É. Isso aí. Vamos lá Elisângela. Temidez não adianta não. Quem tem temidez não é para frente não. Ó. Aqui foi o tijolo que ele deu ó. O cimento está dedicado. A gente vai já mostrar. Ó gente. Ele está mostrando. Não é para exibir o que deu não. É para estimular outras pessoas. Ajudar ela. E outras pessoas que precisar. Ajudar. Aí está aqui o tijolo. Aí tem o Edson ali também. Quer ajudar de. Pedreiro né Edson. É meu irmão. Me oferece aí para dar uma ajuda a ela. O dia que ela for fazer o material. Não chega aí para dar uma ajuda aqui. Sou profissional não. Mas. Graças a Deus. Eu entendo um bocado de coisa. Posso entrar com minha ajuda. Que eu. Agora estou apertado. Mas. A mão de obra eu dou também. Pronto. Que é o mais importante. Dar uma ajuda a menina aí. Que ela. Bora nessa aperta aí. Precisa né. É. Precisa. Que olhar para essas pessoas assim. Porque. A gente estamos dentro de casa aí. Estamos. Agradecendo a Deus todo dia. Também tem a casinha dela. Mas. Está meio apertadinho. Nós se Deus quiser. Vamos resolver esse negócio aí. Para. Para ela ficar mais à vontade. A largura desse. Desse quartinho dela. É mais ou menos que largura. Largura aí. Eu acho que. Acho que. Dá três metros não. Viste. Dá nada. Três metros não. Isso aqui né. É. Não. Aqui ela mora. E aí. É a mesma largura. Pronto. Então o quartinho dela dá uns dois e meio de largura que ela mora né. É. Dois e meio. Uns dois e meio. Aí de comprimento dá uns três e meio. Quatro né. É. De comprimento eu acho que dá uns quatro. Um pouco. Aí ela mora nesse cantinho aí apertado e também tem a criança. Nossa. É. A gente vai já mostrar. É. Aí Elisangela. Ela ia fazer um mutirão sábado era. Ia fazer. Mas não fazer agora não. Ela toca no outro sábado. No outro sábado é. Uhum. Porque falta chegar a telha. Alguém doou a telha também não foi. Doou. É que bom né. Aí. E a madeira não. A madeira não. A madeira tá difícil. É. A gente que puder doar. Nem que seja usada mesmo. Né Elisangela. Não tem história de novo aqui não. Ninguém tá exigindo nada novo não. Quem puder doar alguma coisa. Até uma parte de cimento. Sendo da rua. Dentro da rua. Eu trago na moto. Quando a gente tá cá. Dá um quê? Uns 20 que não tá aqui pra rua. Dá não. Só dá 16. 16 né. Vai lá por cento mesmo. É. Lá por cento mesmo. É 16 e pouco. Por aí. Acho que tem mais três cimentos. Que falta vinho. Falta mais três cimentos vinho né. Tu ganhou também três sacos cimentos da outra pessoa. Foi de Beto Mercadinho. Pronto Beto. Eu sei quem é Beto. Pronto. Ele acompanhou o canal também. É. Vamos lá. Mostra aqui o canto aqui logo. E depois o tijolo. O cimento. Aí fica apertado ali dentro né. Aqui gente. É o canto. Não vai ser o banheiro. Foi aqui que o projeto. Projeto. Projeto Boa Cimento. Fiz o. O projeto Boa Cimento. O banheiro. A mulher falou comigo. A mulher. Daí. Foi através do projeto Boa Cimento. Do banheiro. Foi. Não foi. Pronto. Aqui mais ou menos dois e meio né. É. Mais ou menos dois e meio. Dois e meio. Se tiver pedreiro tu entende né. É. Sábado dois e meio. É. Acho que é uns dois e meio por aí. É. Meu passo é um metro. Então a largura do que ela mora lá dentro. É a mesma largura daqui. É dois e meio. É a mesma largura. Que a sapato vem morrendo aqui. Caparela. É. Vamos lá dentro. Aqui gente. O quartinho. O menino acordou agora. Quer cedo ainda né. Tudo bom rapaz. Bom dia. Bom dia. Aí gente. Aí ele mora. Ele mora mais velho aqui ó. Nesse apertadinho aqui ó. Aqui é dois e meio de largura por uns três e meio quatro de comprimento. É mais um pouco mais comprido. Mas é tudo em cima. Até elezão em cima de cama. Tudo ó. Tudo ó. A geladeira ali ó. É. Sofá ó. É tudo em cima. É porque no vídeo se mostra maior. Mas pessoalmente é pequenininho. Não tem banheiro. Aí você faz o que? Elezão. Quando parece que tem necessidade. Faz o que? Corre pro mato. Corre pro mato. É de noite. Com o menino também. Ah no pinico né. Bom. Garotinho aqui ó. Como é o nome dele Alizeja? De Vanille. Tudo bom? Tudo bem. Tá meio gripado. Tá né. Pois aí o cimento tá onde Alizeja? Tá aqui na tampa. Sim é porque tá ali né. Vamos mostrar lá pro pessoal ver. Não tava aqui? Vamos começar a ficar guardando ali do canto. Sim tu guardou aqui porque não tinha canto. Não foi? Tá aqui ó. Aqui foi o que bebê dele. Não foi isso aqui? Foi. Tu ganhou umas três. Não foi através do boa semente? Não foi? Não foi... Mercadinho. Sim é. Foi de beta. Aí eu tô confundindo tudo aqui. O trabalho do boa semente foi o banheiro completo. O banheiro foi? Sim. Isso é um estropeão aí de boa métrica do bom sucesso aí ó. Isso é vindo do bom sucesso né? É. É. Olha aí. Do esporte. Era um dos times aqui que tremia, tremia os caras que jogavam nos outros times aqui quando diziam vamos enfrentar a América do bom sucesso os caras já diziam. Ave Maria. Joga o América. Então por isso que tem esse mototroféu aí. Isso aí é adquirido aí. No tempo de Chicão. Chicão irmão. Chicão ali do... No tempo de pai. No tempo de seu Zeca. É né. Aí. Tranquedo. Também. Vandinho. Todos acabam aqui tomando conta aí. Finados é bom e fácil. E... Chiquinho. Chiquinho de bom sucesso. Valeu. 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 Isso aí. Boa sorte. Pois é. Aí vamos esperar arrumar a madeira né? Pra terminar o resto. Já tem um pedreiro aí. É. Como é o nome daquele senhor que tava aí? É. Esse aqui é Zil. É Zil. Ele disse que tu vai juntar todo mundo e fazer um mutirão né? É. Precisa juntar ele. Ele levantar ele. Pronto. Se Deus quiser pra ajudar ela né? Aí. Ó gente. Eu assisto um... Vocês dois mesmo. Podem prestar atenção. Eu assisto um canal chamado Reforma Aqui. Que é do Pernambuco. Aí. Pra o pessoal entender. Quiser doar algum dinheiro pra ela. Eu vou botar uma conta depois. Quando o pessoal doar. Pra comprar alguma coisa se quiser pra ela. Alguma comida. Quem quiser. Alguma coisa. Aí. Esse canal Reforma Aqui. Pode se inscrever nele. Que vocês vão ver. Pra entender melhor o que eu quero fazer. Sabe. Porque a gente filma o cimento. Filma o tijolo. Pra provar que o troço chegou até na casa da pessoa que ele deu. Sabe. Aí no caso de uma pessoa doar. Pô. Vinte reais. Trinta. Não sei quanto. Aí. A gente vai. Faz um vídeo aqui. Mostrando a construção. Falando das pessoas que ajudou. Você agradece. Se você quiser. Viu. E o certo é. Todos nós agradecer né. Mas fica a vontade viu. O cimento é bom. É. Pois. Pois. A gente fica por aqui. Vamos esperar. A. O pessoal aparecer. Pra gente fazer outro vídeo né. Certo. Chegar o material. Telha. Aí no caso. Você conseguiu a telha. Não foi. Foi. E. O cimento é pro banheiro. Os outros que vem né. É pra aí também. É também né. Do banheiro. Ali pra levantar. Gaste bem pouco cimento. É. É pra levantar ali. É porque tem que rebocar. Puxar piso né. Pra rebocar ali. Vai gastar mais pro piso. Pra rebocar né. É. Pois tá bom. Tá bom. Nós fica por aqui. Vamos aguardar. O resto da matéria chegar né. Pra nós fazer o mutirão. Aí eu venho aqui. Faço o vídeo. Mostro a gente fazendo viu. Pois. Fica com Deus todos aí viu. Amém. Muito obrigado. Valeu. Valeu.